Hora de Nossa Senhora das Maravilhas por aqui e hoje gente opções muito bacanas agora para esse verão não é que está entrando afinal a gente gosta de estar bem arrumada lembrando que a Nossa Senhora das Maravilhas foi o primeiro brechó de luxo aqui em Porto Alegre e eu acho que é super importante quando a gente compra num brechó a gente conhecer a curadoria e quem faz a curadoria do brechó da Nossa Senhora das Maravilhas é a Ângela que é super rigorosa super exigente para que as peças estejam praticamente novas quando não estão novas engana-se quem pensa que num brechó de luxo tu vai encontrar peças de estações só de estações passadas gente tem muita peça nova com etiqueta às vezes peças que são arrematadas de mostruários de marcas e exemplo disso são esses tamancos que a Ângela me mandou essa semana olhem o que é este metalizado esse prata ó novinho tá é um deixa eu ver qual é a marca dele é um Jorge Bichoff bichoff um metalizado que combina com tudo saltinho perfeito não é olhem este aqui que vem com toda aquela tendência do bico quadrado o cabedal puff mais gordinho nesse azulão metalizado esse é outro Jorge Bichoff também e aqui nós temos um capo d'arte dourado com saltinho taça nessas tirinhas fininhas super delicado não é também uma peça nova lembrando que a Nossa Senhora das Maravilhas só tem uma peça de cada não é então quem gosta tem que procurar e tem que correr já para adquirir nós fizemos uma seleção de vestidos e esse vestido aqui com essa estampa de cobra ele tá incrível tá fluido tá perfeito é um vestido que vai desde uma rasteirinha no dia a dia até um casamento o acessório é que vai dar o tom nele não é é que vai preparar ele para a ocasião aqui uma peça já mais sofisticada de festa mesmo que é esse vestido com essa barra simétrica no vermelho e fúcsia que tá tão em alta uma combinação tão linda tomara que caia essas tirinhas aqui são só para colocar no cabide um vestido lindo esse aqui eu me apaixonei gente nesse cachecuera aqui esse é um cachecuera da Bianza olhem que cachecuera lindo e olhem que são as cores desse vestido aqui ó um macacão para as amantes de macacão e não é qualquer macacão é um macacão maravilhoso ó em azul marinho petipoá com branco olhem ele é bem amplo a perna bem ampla essa cava aqui ele é bem cavado atrás ele tem essa abertura lindo de morrer né e aqui um borde todo bordado aqui na parte de cima com a manguinha um decote perfeito super usável numa cor super usável eu tenho um recadinho da Angela para vocês que para quem quiser deixar as suas peças na Nossa Senhora das Maravilhas a Nossa Senhora das Maravilhas normalmente faz consignado você deixa a peça e recebe quando ela é vendida durante os meses de janeiro e fevereiro a Nossa Senhora das Maravilhas vai estar pagando em dinheiro na hora pelas suas peças claro que elas passam por uma avaliação para ver se elas estão dentro do que a loja da expectativa da loja mas é hora de a gente fazer essa energia rodar não é gente início de ano é muito bom para gente fazer aquela faxina no nosso close ver aquelas peças que a gente não se identifica mais que a gente não usa mais que não estão mais compatíveis com aquele momento que nós estamos passando e fazer a energia virar a Nossa Senhora das Maravilhas fica na Galeria Champs Elisena 24 de Outubro em frente ao Banco Santander e está de recesso até o dia 4 de Janeiro